Música 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 Meu pai é o meu super herói, ele é meu campeão, ele protege do mal, meu pai é forte, ele é muito legal, meu pai é o meu super herói, ele é meu campeão, ele protege do mal, meu pai é o meu super herói, ele é meu campeão, 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 ele é meu